Fala, povã! E aí, rapaz? Ah tá, agora sim. Eu gravei vídeo do Nintendo Total e lá eu ainda tenho que mutar a intro do... o som do jogo antes de entrar, né? E aí eu acabei esquecendo e mutei aqui. Espera um pouquinho. Olha! Eu comecei a gravação, começou a chuva. Bem, se acabar... se não acabar a energia durante a minha gravação, significa que deu tudo certo, né? Se vocês estão assistindo esse vídeo, é porque tudo terminou bem. Vamos lá, última fase. Não do modo história, né? The Ultimate Battle é o último modo desafio do jogo. Espera aí, quantos trendstones eu tenho? 10? Então tá bom. Vamos lá. De novo, um corredor que... vai ter uma chefona, depois uns baús com itens e outra chefona, baús com itens e... vamos repetindo isso até o final. Só que aqui teve pelo menos duas chefonas que eu perdi algumas vezes pra elas. Vamos lá. Você de novo? São repetições, só que agora as chefonas vão estar totalmente overpower. cuidados, cuidados. E lá vê o ataque especial. Eu consegui defender o guarda-chuva ou perdi vida? Ah, você tá vendo que eu não tô achando o intervalo pra poder acertar ela. e aí eu tô tomando muito dano. Vem, quando ela começou a correr pro meio da tela sem... sem tomar dano, eu já imaginei que era o ataque especial. Ufa, vamos usar. Vamos usar o especial aqui pra dar tempo de encher novamente a barra, né? Lá, vem o ataque especial de novo. Até que level será que a gente upa nesse jogo, hein? Não, eu morri. Ah, mas eu morri de muita marcação aqui. Ah, bom. Ainda bem que a gente já começa a luta desde o começo. Oi, caramba. Ah, não desviou até. Isso, isso mesmo. Faz o Perfect Guard Launch pro lado errado. Tem um especial aqui, já tá cheio? Já. Ai, não vai pegar. Ah, que desperdício. O problema é que meus ataques mais eficientes são... me deixam totalmente desguarnecido. Ah, vem mais ataques especiais. Oi. Não deu tempo de acionar a guarda. Dessa vez, eu literalmente usei o especial só pra ganhar um tempinho. E essa música toda feliz e contente tocando no fundo. lá vem mais especial. Ah, ela tá lançando... Ela tá lançando os guarda-chuvas à frente. Tá me enganando. Beleza. Eu acho que... Eu não tentei. Eu não tentei, mas acho que é possível no meio da câmera lenta do Perfect Guard Launch a gente bater, bater, bater e depois soltar um especial. Porque a inimiga ainda vai estar na condição de... de paralisia, não tem? Ó, vem aqui, gente. Se a gente vai pegar o item que presta aqui. Uma armadura. Esqueci de ir lá vender as armaduras. A gente vai acabar a série e eu esqueci. Não, um aumento de HP. Aumento de critical rate, item drop e menos 3% de dano. Tá bom, vale a pena. Uma arma. Oh! Mas... Ah, é verdade! Tem umas armas... É agora que nós vamos começar a pegar as armas absurdas. Mais 127 de ataque. Mais 5% de Perfect Guard Launch. E eu lembro que eu falei pra vocês no vídeo anterior que a gente vai pegar... A gente vai pegar uns aumentos de ataque insanos nessa fase aqui. Quem que é agora? A toelhinha. Não tem jeito, né? Os meus melhores ataques me deixam com a guarda aberta. Beleza. Olha! Ela tentando... Ué! O que é isso? Ah! Que que ela fez, mano? No meio da minha guarda perfeita, ela escapou. É, os padrões das chefonas mudam, né? Alguns são até mais tranquilos de escapar. Vamos falar a verdade. Não. Isso, aqui... Isso aqui está me fazendo lembrar... aqui também fazendo lembrada de uma chefona que vai entupir a tela de ataques e vai ficar puxando a gente para a gente esbarrar nos ataques especiais dela e aí esbarrando sem parar você começa e começa a perder um quase toda a sua vida oi os tiros estão vindo não tem um time diferente e agora agora de dificultou bastante o pego de raspão e aí e não vai matar mas e de novo é muito bem é morta com o contra-ataque é morta não né a gente morre mas elas são só derrotadas vamos ver se vai vir mais um a outra armadura e que aumenta o item drop o item dourado acessório o que vai aumentar 212 de vida não é que vai diminuir o item drop o alcance das magias mas aumenta o nosso hp não ainda não não chegamos no e não nas armas e vou aumentar nosso ataque bastante vai ter acessório também de novo essa é aquela mulher que a gente enfrentou no ela é como antes de chegar na lua né ela tá com a gente dentro da nave ela usa chapéu do papai noel o chapéuzinho de natal e ela manda ela lança camas na gente e a ela a não lembrar se você esbarrar nela nessa hora aqui e ela a esse ataque de trombeta que ela faz e se esbarrar ela que ela tá te puxando com a aspirador de pó já vai uma lepa inacreditável de vida cara deixa eu ver se é agora ó já corre pro canto os ovos de páscoa dela não vão atrás de você mas ela começa a te puxar ela começa a te puxar você começa a esbarrar em todos aqueles ovos roxos lá e vai uma vida minha nossa é especial ah tá é que você vai pulando pra sempre pra dentro do da parte do raio que abre não não ah hum eu usei o perfect guard no ataque errado não deu pra olha eu quebrei a invocação do ataque dela oh não não isso corre corre essa bola de energia se você esbarrar você vai saber o que é o game over instantâneo corre só corre muito bem no caso dessa chefona aqui pelo menos tem uma estratégia que funciona pra você escapar de quase tudo que ela faz muito bem olha começou amigo pode tomar os outros ataques na cara é um prejuízo é muito menor vocês estão vendo a sacanagem quase que ela começou a me puxar junto com a bola gigante e as bolas menores não tem jewei 3 respeito porém Muito bem. Puxa. Puxa o meu especial na sua cara. Beleza. Essa foi uma das que me matou na jogada de preparação. Faltam duas, pelo que eu estou vendo ali. Vocês estão vendo que o fundo do cenário fica todo desfocado? Esse aqui é um problema. Na minha opinião, é um problema. De quem fez esse jogo. É um problema de configuração. Isso está no jogo da Princesa Peach. Só que eu coloquei um mod lá para desligar. Então a gente vê tudo nitidamente, até de longe. E para mim é muito melhor. E detalhe, os caras ainda nem conseguiram arrumar mods direito naquele jogo. Deixa eu ver... Esse aqui dá mais nove de ataque. Não. Mais uma arma. Esse aqui aumenta... Ah, esse aqui é arma para você farmar item. 41 de item drop, mano. Para você ver, é umas armas. É umas armas que... Peraí, mas peraí. Essa arma aqui, na verdade, ela é boa sim. A gente só vai perder item drop com ela. Vai aumentar todo o resto, a porcentagem do crítico. Tá bom, pode pôr. 715, né? 715, né? Mais uma arma. Esse aqui aumenta 31 pontos. Não. A porcentagem ali... A porcentagem de dano ali no crítico vai ser muito maior. Um acessório... Talvez dessa vez veio um... Um acessório... Deixa eu ver... Mais 200 de vida... E menos item drop. Tá bom. Serve. Quem é agora? Tem mais uma luta, né? Ah, é a menina que fica gigante se jogando a gente. Fiquei até esquecido. Oh, vocês perceberam? Eu tentei atacar ela gigante, mas não pegou. Ela já estava em outro lugar. Ih, vai pegar. Ah, pegou. Beleza, beleza. Ah, deu tempo dela tomar mais um ataque. Às vezes, literalmente, a guria está dando pedrada na gente. Essa personagem... Ela se concentra bastante em... Ela se concentra bastante em... Em ataque físico, né? Significa que você pode defender o que ela faz. Aí, ó. Olha, tinha mais ataque vindo ainda. Ih, agora ela lança as bolinhas de energia com fadas voadoras. Já estamos com trauma suficiente com fadas, cara. Ah! Cara, a velocidade dessas pedras... Você pensa, ah, ela vai pegar uma pedra e jogar na gente. Nossa, que fofinho. E ela... Ela explode a pedra em pedaços para jogar em você. Cuidado. Caramba, o que é aquilo que ela está jogando ali? Ela estava preparando o ataque dela na hora que eu fiz o especial. Beleza. Se todas as batalhas de chefe do jogo fossem nesse nível aqui... A gente ia estar parado nessa série, hein? Nossa, ela está feliz? Ela ficou feliz. Dá pressão. Minha cor do vestido dela é diferente da foto para o modelo 3D. Esse foi o quinto chefe. Ou melhor, a quinta chefona. Deixa eu ver. Mais uma arma. Mais 42 de força. Não sei se vale a pena perder 1% ali, hein? Deixa eu ver. Acessório. Mais 2 de HP e perde o resto? Cara, talvez... 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 A descrição desses acessórios, dessas armas, seja... Seja o diferencial que eu não estou vendo. Talvez tenha algum efeito que está só na descrição. 42 a mais de HP. Não. Vou confiar nesse item super bom aqui. Um acessório. Infelizmente, não. Rapaz, os itens são meio aleatórios, então, né? Eu estava com 900 de ataque. Oh, peraí. Ah, não. Eu acho que eu fiquei com 900 de ataque com os itens ganhos no fim da luta. Aí não vale mais a pena. Ah, é o último inimigo. Uma samurai. Filha do... Filha do... Filha do Sephiroth. É que ela ainda é jovem, né? Quando ela for mais madura, ela vai ganhar uma espada igual a do pai. Essa aí tem metade do tamanho. Eu não lembro qual é o padrão dela. Olha, o Perfect Guard Launch não dura muito. Ah, ela solta esses ataques. E causa esses raios, cara. Uh, desviei. É, ela vai ter que continuar parada. Faz sentido. Qual que é o ataque especial dela que eu não lembro? Ah, vai cair do raios enquanto você tem que desviar. Ah, caramba. Agora eu tô lembrando porque eu morri tanto. E aí, o que ela faz logo depois que acaba o especial? Ela solta um ataque que equivale ao especial. Olha, cara. Outro especial? Ah, o Proton Cannon. Não! As bolas de energia são tão mortíferas quanto o Proton Cannon, né? Ainda bem que a gente volta dela mesmo. Ela não fez esse ataque da outra vez. Eu tinha até esquecido. Muito bem. Você tem que aproveitar para usar todas as suas habilidades e depois emendar o especial. Pô, olha o tanto de vida que vai, cara. Caramba! E se você bate nesses tornados, a quantidade de dano chega a ser injusta de tão grande, cara. Cuidado. Cuidado. Olha, eu acho que não dá para usar a Perfect Guard nessa habilidade dela aí, não. Olha. Não dá. Não dá. Quase que eu morri. Ela tem ataques físicos. Ela está usando a Lotus Flame Cyber do Zero do Mega Man como de Míssel, cara. Aí é apelação demais. Lá vem. Caramba. Pelo menos o Proton Cannon dá para desviar, cara. Caramba. Não. Caramba, o ataque físico que ela faz não tem como desviar. Tomara que pegue. Pegou bem na pontinha. Para ver outro especial. Está dando umas piscadas na minha TV aqui, cara. Eu vou terminar de gravar o vídeo e desligar tudo. Não. Olha. Cuidado. Não. Ah. Ufa. Para o último desafio, rapaz. Você entende que se você tomar uns três ataques seguidos dessa mulher, você morre? Tá. Já está piscando a luz aqui no meu quarto, rapaz. Daqui a pouco... Ih, está acabando a energia. Não, isso aqui não vai dar para terminar o vídeo. Olha, não tem mais nada depois disso, pessoal. Como a energia está prestes a acabar, então eu me despeço o mais rápido possível dessa série. Foi difícil, mas um dia a gente traz o gameplay com a próxima personagem. Falou, pessoal. Muito obrigado a quem acompanhou e... Fim. Aaaaaah. Fim. Fim.